Música 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 Vamos que vamos Ae, vamos para cima, vem DJ Música Música Pô, acho que são gulgóis pra mim, né? O que tá acontecendo aí? Música 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 Tá desatualizado, é melhor você fazer uma atualização E se se inovar, porque tem que ter percepção Vou pegar o microfone e se eu poder rimar Não tem problema que você tá cansado Faço o freestyle nesse improvisado É porque eu faço free, tipo o DMC que não acompanha Fico ultrapassado Você atualiza porque é sistema Eu evoluo porque sou humano Porque sistema ele encontra o problema Com o tempo, com o passar dos anos E você entende a evolução do humano Igual na cadeira alimentar Eu sou tipo um homem vitruviano Com todas as mãos pra te ensapiar Acho que você não pode pensar E se pensar vai ser bem mais complexo Hoje você vai vendo que sua linha de raciocínio Tá bem desconecto Você vai apanhar pra mim, pois nesse compasso Eu compasso, eu que rimo mais Molecote, você pode tentar, mas não faz Hoje eu bato no AJ, porque esse pitbull aqui vai virar LES Humano que você vai acabar com a sua própria espécie Concordo com a sua rima Pena que sua argumentação foi feia Você falou da cadeia alimenta Vários não se alimentam na cadeia Vários não se alimentam na cadeia Isso é um problema que tá no estado Por esse problema que tem batalha Porque tem o rap que nós tem lotado Pra mudar, mas pra quem merece Não pra mudar, pra quem adoece Aliás, o sistema é algo que sempre o de terno Nunca na cadeia apodrece Realmente apodrece Porque meu mano sabe que eu já custo Só que vários mano quis ficar atrás da cela Por um crime foi injusto Não tem problema, não tô precipitado Faço o verso mais improvisado Bandido bom, né? Bandido morto E esse bandido reabilitado Celas pisciais, o mesmo se abre E as pessoas continuam a lutar Pessoas se aproveitam da situação e dos outros pra se vangloriar Pessoas que não lutam pela melhora Falam na batalha pra arrancar grito A cadeia é nada precária E pra mudar, o que cê faz por isso? O que eu faço por isso? Porque meu mano, cê sabe que eu sou da favela E se a dor de um é dor minha Por isso meu mano que saiu da cela É por isso que eu falo agora Tá ligado que agora eu te espanco? Tipo de algum mano que foi preso roubando manteiga Mas quando ele sair, ele vai querer roubar um banco Vai querer roubar um banco Por isso que eu trampo Pra ele não roubar Pra que uma minha rima se identifique E venha pra batalha rimar Pois o rap pode mudar a vida E minha vida ele veio a mudar Pois uma arma, ela é muito pesada Prefiro um microfone pra mim lutar Vamos que vamos, certo? Pra eu sair com vontade Barulho quem gostou das rimas de KPV Barulho quem gostou das rimas de AJ Jurados em 3, 2, 1 AJ, 1 a 0, certo familiar? Quem quer batalhar boa grita o quê? Mano, sem uma idade Quem tiver afastado aí Mano, quiser fortalecer o movimento hip hop É um bagulho hip hop pra quem não tá ligado É isso aqui, ó Tá ligado? Chega mais perto Levanta sua mão pra cima Quem tiver pra aqui, mano Manda o dobro de vibe, certo? Solta, solta, solta Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Nós nasceu no lugar onde eles queriam nascer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E matar ele carai Diferente cara Diferente cara Veja a batalha como um jogo Uma estratégia já pensada Como a mente já se assina Como a cada jogada A cada passo da pedra Que você tem no seu tabuleiro Isso significa motivo ou dinheiro Eu posso ser um peão A torre, cavalo ou rei Eu posso ser um bispo Mas de religião não sei Por isso que eu busco Sempre ser um jovem guerreiro E nesse tabuleiro Eu sou quem mata primeiro Por isso eu sei que você é um cara ligeiro Você tá nessa rima Tem freestyle verdadeiro Toma cuidado nesse tabuleiro Mas sou underground da CIA Então os peões não morrem primeiro Por isso que eu mostro Quem que faz o ataque Quem que faz essa rima Com o amamento do Iraque Não que eu feste com Quem mata inocente Mas eu tenho que saber Quem conscientiza a mente Quem conscientiza a mente E quem mata os inocentes E você, qual desse tipo de pessoa É na minha frente Eu sei quem que é O quem doutrina e quem ensina Também sei os MC Que sobe, fala e não faz rima Então esse MC a você Que esse primeiro round Você nem ganhou do KPV Quem mata Eu sei que quem faz essa breta Eu sou criança Não tenho medo Desse boi da bota preta Se você é uma criança Então vamos evoluir Pois o mundo é sem esperança E tá aí pra te agredir Eu não sou uma criança Eu sou sujeito homem Que sei o que salva a mata Olha na mão o microfone Olha na mão o microfone Eu vou quebrar sua perna Todo sujeito homem Tem sua criança interna Não entendeu? Espareço felicidade De criança tenho esperança E tu maturidade Eu tenho a maturidade Da criança que aprendeu Você tem a esperança De uma que nunca viveu Eu tenho a maturidade Da criança da favela Que entende que não rouba Mas que mata por ela Que mata por ela Só que eu nunca tô precipitado Jesus disse que rouba Pra comer não é pecado Por isso que agora Eu tenho que me esforçar Quem nasceu na favela Sabe que existe regra Que a gente tem que quebrar Fechou! Tem manifestação que eu fiz Mas vamos ver se está mostrando Barulho pra um só Barulho quem gostou Das imagens de AJ Kpv Tá bom Jurados em 3, 2, 1 AJ pra próxima fase Muito barulho para a KVN Família A toi Que a gente pudiste